E aí, belezinha? A descrição do mestre é impecável. O local de jogo está num ambiente silencioso, propício para o momento. A cena está tensa e é possível ouvir uma agulha caindo no chão. Até que, um dos jogadores faz aquela piedinha e a cena de terror vai inteira pro saco. Nossos clérigos de Patreon pedem a nossa ajuda. Pois como mestrar e jogar uma campanha de terror sem palhaçada? Alucinações de terror? Mas não foi o tipo de alucinação que eu tive lá em casa ontem, hein? Alô! Antes de tudo, temos que lembrar que piadas e brincadeiras em jogos são comuns. O grupo pode ser de amigos íntimos. E algumas pessoas ainda podem estar fazendo amizades entre a rapaze. Ou um dos membros é um piadista de primeira e raras vezes perde a oportunidade. A questão é que piadinhas podem quebrar qualquer tipo de cena. Só que elas afetam muito mais as de terror por motivos óbvios. E há um outro ponto muito importante para lembrarmos. Pessoas diferentes podem lidar com situações estressantes de formas bem variadas. E tem vezes que esse tipo de piada inapropriada em uma cena de terror pode ser um mecanismo de defesa. Se pá pra tu não dar aquela... Na calça ou infartar na hora. Especialmente o narrador manda bem pra caralho. Então, dentro dessa casa escura vocês veem uma poça rubra com o reflexo que vem e volta... Roxo? Tá tudo bem? Roxo? Agora vamos pro assunto. Como evitar essas palhaçadas? Primeira dica. Conheça os seus jogadores. Quem tem dificuldade com lidar com cenas do tipo ou costuma fazer piadinhas o tempo inteiro. Essa parte eu diria é essencial. E você sempre pode conversar com essas pessoas para planejar como você e elas vão agir nesse determinado momento. Ou então já planejar maneiras de contornar esse comportamento durante a cena. Então rapaz, se todo mundo se comportar direitinho durante a cena de terror, eu não basta todo mundo na primeira mesa. Hã? 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 Nota. Às vezes pode ser vital fazer alguns intervalos entre as cenas de jogo. Pro pessoal ter a liberdade de respirar, comer um pouquinho, ir no banheiro e tal. Até pra quem sabe fazer as piadinhas nessa hora. Segunda dica. Ambientação. Sim, é possível narrar praticamente qualquer tipo de cena em praticamente qualquer lugar. Mas talvez você prefira narrar a cena de terror de noite. Numa casa silenciosa. Musiquinha e pá. Em vez de um ambiente mais público ou barulhento. Então eis que o bichão sai do... Não, o bichão sai do... Não, vocês... Vou... Terceira dica. Foque nos detalhes. Se você for atrás das técnicas cinematográficas de terror, encontrará duas principais escolas. A primeira é mostrar tudo e espalhar sangue e violência pra todo lado. E a segunda é mostrar som necessário. Com o foco não na cena principal, mas nos pequenos detalhes que a compõem. Em vez do corpo pendurado no teto balançando, focar no som das correntes e ganchos. Da poça de sangue que se forma no chão refletindo uma criatura tenebrosa. E eis que vocês veem o bicho! Quem é fissurado em literatura de horror já tá ligado nas paradas. Tem muito autor de terror fodão aí. Sendo dois clássicos e bem diferentes, o próprio Stephen King e o muso, o divo, o maravilhoso do H.P. Lovecraft. Criador do Nosso Senhor e Salvador Chululu. Como narrador e mestre, você pode ganhar XP nessa habilidade de terror. Ler Lovecraft, Stephen King e uma cacetada de outros autores. Assistir filmes icônicos, especialmente de terror psicológico. Jogar coisas como Amnésia e Outlast. Caste sangue, siga o sangue. Já aprendemos esse outro jogo. Tá, não. Ah! Ah! Cagaço, mano! Eu tava correndo bem de boa, fazendo auto-jogging. Basicamente, se expor a esse tipo de mídia. É algo vital para te deixar confortável com o assunto. E confortável o suficiente para expor outras pessoas a esse tipo de cena. Quem sabe não tão traumatizante quanto foi para você. Ou quem sabe mais. Resumindo, fale e conheça seus jogadores. Ambiente local do jogo físico. Leia, assista, jogue e se cague de medo. Vamos pedir aos nossos maravilhosos espectadores para dividir suas opiniões e experiências conosco. Deixe nos comentários do vídeo as obras que não podem faltar para o mestre do terror. Boa semana e boas rolagens!